E agora você vai ver uma matéria espetacular. Olha, pra mim, é a melhor matéria que Mão Branca fez nos últimos tempos. O repórter Mão Branca entra numa fria, hein? Ele bate de frente com o cara estressado com 11 processos na justiça. Uma confusão dentro da delegacia. E os dois acabam dançando e lançando a entrevista a ioiô. Mão Branca! Numa nova performance. Com o acusado. Mão Branca! Passa o rodo! Você não quer o... O microfone da sua... Vigia! 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 Ele acertou o meu nariz. É melhor você vigiar. É melhor você vigiar. Vigia por quê? Você é palhaço, velho? Quem é palhaço? Ô, velho! Você é palhaço, velho! Você é palhaço, velho! Não fique nessa, não! Esses 11 processos... Meu irmão, vai perguntar à justiça! Se a justiça me liberou 11 vezes, pergunte a ela aí, vai! Pergunte à justiça! Você não roubou? Pergunte à ela se eu roubei ou não! Até com bolhaço! Você pergunta ao juiz! Você pergunta ao juiz! Tu levou bala! Pergunte a ele quantas vezes foi que ele me liberou! Levou chocolate! Pergunte ao juiz, você levou o quê, você? Você levou o quê? Você levou o quê? Você levou o quê? Tu tá me chamando de ladrão! Não, eu não sei o que foi que você levou! O que foi que você levou! Eu não quero ideia! Ó, não tá escrito... Não tá escrito mão branca aqui, não! Tá escrito aqui, ó! Denison Rosa de Jesus! Não sei se é esse meu nome, não sei! Não quero ideia que o senhor vai perguntar à justiça! Amnésia! Vai perguntar à justiça! É, é, é! Tu tá aqui, ó! 155! Aí, velho! Na moral, velho! A polícia, justamente, velho! Se eu desrespeitar essa... Eu não sou malandro, não sou ladrão! Você disse que era pombo sul! Sim, eu sou o que você quiser! Eu sou até você! Eu sou mão branca! Eu sou mão branca! Eu sou mão branca! Eu sou mão branca! E aí, eu sou você, é o quê que você quer? Prazer! Vai ficar viajando com minha cara? Eu não quero te respeitar! Eu não quero falar a palavra pornógrafa! 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 Eu quero só sempre ser educado! Como eu saí da cela, eu falei que não ia sair! Eu obedeci, saí! Não, bote o braço! Bote pra lá! Velho! Na moral, eu não quero lidar com você não, velho! Na moral... Você é palhaço, velho! Que você não vai pro circo, velho! Eu só queria entender! Eu quero que você me bata! Vou ser aqui na frente da turma! Eu vou... Eu vou se você for comigo! Que ideia de você for comigo, Alfa! Esses onze processos! Ih, você vai ficar dessa! Vá! Você é palhaça, velho! Esses onze processos! Ih, você vai ficar dessa! Vá! Esses onze processos! Ih, você vai ficar dessa! Vá! Você é palhaça, velho! Esses onze processos que tem contra você! Meu Deus é mal! Meu irmão! Não sei! Você sabe quando é que você puxou? Nunca! Nunca! Eu nunca fiquei encangado na minha vida! Peraí! Câmera eu sei com aquilo ali! Aquilo ali é uma câmera! Eu não sei de nada! Mas encangado eu nunca fiquei, não! Eu não sei de nada, meu bem! Na Belto! Doutora Marita! Eu não tenho satisfação! Ele dá de nada! Tu roubou turista lá, não foi? Você tá pra... Eu quero entrevistar você! Vá! 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 Eu só quero saber disso aqui! Você aparece! Venha cá! Ah, meu irmão... Denyon, venha cá, Denyon! Venha cá, Manderson! Não sei o meu nome! Meu nome não é esse, não! Não... Não! Celso nome é ele! Como é seu nome! É! Erro.... Ladeira É sua abdácia no sul que ninguém conhece o número desaparecido! Como é seu nome! Erro! Ladeira É sua abdácia no sul que ninguém conhece o número desaparecido! Com destaqueu! Boa! Boa! Nunca! Tá vendo, cara? Peraí! vai ficar nessa velho Puraí vai ficar nessa velho Puraí vai ficar nessa velho Pus baixo calma, é sério É a mesma ideia de ontem Pergunte a Zé Duardo o que ele já sabe Pergunte a Zé Eduardo o que ele já sabe Pergunte a Zé Duardo o que ele já sabe É a mesma coisa conheço Conheço de Eduardo o meu grau Conheço de Eduardo o meu grau orda me roubo ele disappears Vai velho, vai que eu vou roubar a Zé Duardo pra qui Vai o Zé Duardo ajuda o pobre A gelada ajuda o pobre, a gelada ajuda o pobre Você anda esculhambando Eu ajudo o pobre também, eu quero até lhe ajudar Eu sou mais insistente Chega essa confusão de mão branca Pronto, já está acabada a história e a novela Os dois já se entrosaram E já conversaram O estresse já acabou